Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Hoje é segunda-feira, estamos dando início às últimas aulas do ano de 2021, né? A gente tem aí umas oito turmas, mais ou menos, para finalizar 2021, mais ou menos isso. E eu tô indo lá, agora são 7h57, hoje eu quero sair daqui um pouquinho mais cedo para organizar umas coisinhas antes lá no ateliê. E vou levar vocês a passar o dia comigo, tem quatro dias hoje, né? Três dias, né? Da minha cirurgia do dente, mas o médico falou que se eu operasse na sexta, eu poderia voltar na segunda a dar aula, então, ok. E a cirurgia da vesícula tem um pouco mais, acho que 12 dias, se não me engano. Mas o médico falou também que se eu operasse na sexta, na segunda-feira eu poderia dar aula, eu que estendi um pouquinho mais, né? A vesícula eu estendi um pouquinho mais. Não posso fazer meu exercício hoje porque ainda vai demorar, acho que por conta da vesícula, eu só vou poder voltar para fazer exercício o ano que vem, porque tem risco de hérnia, né? Porque mexe no umbigo e tal, então eu tenho risco grande de hérnia. Então, eu só vou poder voltar com os exercícios físicos o ano que vem mesmo, esse ano. Ele falou daqui a 15 dias, né? Ele falou, eu já tava com 6 dias, ele falou daqui a 15 dias, ou seja, Natal. É difícil, né? Quem sabe eu volte. Ele falou, e outra coisa, eu posso voltar só com a dança, hein? Não posso voltar com a musculação ainda não, vai demorar um pouquinho. Gente, coloquei minha blusa lá da Ilha Grande, que eu comprei lá. Já tá um pouquinho mais larga do que quando eu comprei. Ela é tamanho G, se eu não me engano. Ou M, não sei. Aí já tá um pouquinho, acho que é G. Tá um pouquinho mais larga, mas ela é linda, olha. Essa árvore aqui, escrito alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar porque eu tô sem óculos. E aqui tá escrito Ilha Grande. Aqui tá escrito, respire o ar de novos lugares. Respire o ar de novos lugares. Então, tô indo, gente. Bora. Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other Uh-huh So far is the echo When do we start You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together Gente, já tô aqui no ateliê. Tô indo ali abrir agora pra uma outra aluna. É... Ah, o Marcelo chegou. O Marcelo abriu. Eu queria ter filmado pra vocês arrumando aqui o ateliê, mas... Acabei... Tô conversando com os alunos, acabei esquecendo. Agora vou me paramentar, colocar a roupa aqui. E... Começar a nossa aula. Bora lá. Tchau. 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 Gente, minha aula acabou Agora eu tô indo lá no fotógrafo Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha Uma reunião com fotógrafo e tal Não consegui ir no dia que eu falei lá E eu tô indo hoje agora Larguei tudo lá no ateliê E vim rapidinho Eita, Marcela Paro no meio da rua Também tem um dobulo ali, não dá pra ver Parado na esquina, a gente não consegue ver As paradas Aí, gente Eu tô indo lá nessa reunião com o fotógrafo Pra falar sobre a faixa da Camília E depois vou pra casa e eu continuo filmando pra vocês, tá bom? Oi, gente Como vocês podem ver, já estou em casa Fui lá na reunião lá com o fotógrafo Fechamos a fotografia As paradas todas, né? Porque é um monte de Paranauê, né? Não é só tirar foto E aí eu passei no mercado Comprei um pãozinho e tal Aí fui lá na casa da minha mãe, né? A gente fez um lanche lá Comeu um pãozinho com queijo Tomou um suco E viemos embora pra casa Esse foi o meu dia de hoje, né? Dei aula o dia inteiro Saí uma coisa, fui pra outra Enfim Qualquer dia eu vou tentar gravar pra vocês Tipo assim, eu gravando daqui De lá Dando aula E eles gravando aqui em casa Pra vocês verem, tipo Enquanto eu tô dando aula O que é que eles fazem, né? Quando eu não tô em casa Chegou uma cocolinha Da Renner Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Vocês com certeza vão me chamar de maluca Falar Mariane, pelo amor de Deus Por que que você compra tanto pijama? Já me perguntaram várias vezes Gente, os pijamas viram um troço Um pano de chão Em seis meses de uso aqui em casa Eu já falei, né? Porque eu tomo banho de noite Coloco pijama Depois eu Amanhã de manhã Eu tiro e boto pra lavar E não fico usando várias vezes o mesmo pijama E aí o que acontece? Acaba super rápido E a minha máquina também lava com água quente, né? Então é o pior Mas os meus pijamas até que estão ali direitinho Mas os pijamas da Elis e da Laura Misericórdia Tava só a misericórdia de Cristo Aí eu comprei Vou mostrar pra vocês aqui Chegou uma pasta Faltando chegar mais pijamas, né? Porque a Renner agora tá com esse negócio De mandar as coisas separadas, né? Mas eu continuo gostando de comprar lá Porque eu comprei na... No sábado De tarde Hoje é segunda-feira De manhã já tinha chegado Então eu gosto de comprar lá E outra frete grátis, né? Não é propaganda, tá gente? É porque eu realmente gosto Vou mostrar pra vocês os pijamas que chegaram Peraí O primeiro que chegou é da Laurinha Tamanho 11, 12 anos E é uma camisola Eu comprei três... Duas camisolas Dois pijamas de frio De uma comprida E três de short blusa Ai, eles estão olhando pra minha cara Então a primeira é da Laurinha Tamanho 11, 12 anos Que foi essa camisola Muito linda Muito bonitinha E eu tirei pra doar Acho que umas três camisolas Da Laurinha Então É... Vai fazer falta Esse aqui é de quem? Deixa eu ver Esse aqui é da Lili A Elisa ali morrendo de sono Esse aqui é da Elisa Eu acho que é um conjunto de frio Isso mesmo Um conjuntinho de frio Pra Elisa eu compro tamanho 5, 6 anos Porque pijama tem que ser folgado Porque tem que ser confortável Então é... Pijaminha De uma comprida amarelinha Porque Elisa é um amarelo e... Amarelo e... Roda Ela é amarelo e rosa Aí aqui... Esse aqui é a parte de cima do pijama E a parte de baixo Que é a calça amarelinha Com rosa Ó E eu paguei super na promoção Esse aqui Um precinho ótimo Que eu paguei nesse daqui Aí Elisa, segura aí O pijama novo Próximo Tamanho 5, 6 anos Então é da Elisa também É um conjuntinho Baby doll Ó A blusinha de pandinha Olha que fofinho Com... Os shortinhos Então esse aqui é da Elisa Pijaminha Segura aí Elisa Esse aqui também é da Elisa Tamanho 5, 6 anos Também é amarelo e rosa Porque ela ama Ó A blusinha Assim de pop-it Olha Que fofo A blusinha Amarelo e rosa E o shortinho Tie-dye Muito bonitinho Da Elisa Esse aqui é da Laurinha Tamanho 11, 12 anos Esse é pijama de frio Ó A blusa De unicórnio Eu não sou muito fã de unicórnio Quem me conhece sabe Que eu não sou uma grande fã de unicórnio Mas tinha pouquíssimas opções De conjunto de frio lá De pijama de frio Aí eu peguei o que tinha Então eu peguei esse aqui Essa é a blusinha de unicórnio E o A calça De estrelinha Ah Bonitinho vai Bem bonitinho Bem bonitinho O próximo é de quem? Deixa eu ver Eu comprei a mesma quantidade Tá gente? Tanto pra uma quanto pra outra Comprei as mesmas quantidades Agora eu vou comprar pra Camille Mas lá Não tava com preço bom Pijama de adulto Por isso que eu não comprei lá Pra mim e pra Camille Mas eu vou comprar Esse aqui é da Elis É Eu já peguei um de frio, né? Então eu peguei dois de frio Então esse já é o segundo de frio Da Elis Que é esse aqui, ó De gatinho Azul marinho com rosa E a calça é assim, ó Azul marinho também Com bolinha azul marinho Coraçãozinho rosa Ó A calça é assim Então Foram dois de frio pra Elis Aquele amarelinho que eu já mostrei Esse daqui E Eu mostrei dois pontos de calor, né? Pra Elis Tem mais um Não sei se veio nessa remessa Ou se veio na próxima Esse aqui é da Laurinha Eu acho que esse aqui também é de frio Deixa eu ver Esse também é de frio O que a gente acaba usando Mesmo quando tá calor Por causa do ar-condicionado Às vezes de madrugada faz frio Então esse é o segundo Pijaminha de frio da Laurinha Aqui tem uma estampa metalizada, ó Bem bonito Aí Esse E a calça É assim Listradinha Então acho que deu pra ver, né, gente? Ó Então Dois pijamas de frio Da Laurinha Estão aqui, né? Um, dois E uma camisola Só da Laura Até agora Isso aqui é de quem? Da Elis Estão achando que veio mais da Elis Do que da Laura, né? Os outros vão Vai entregar Separado Por que eu falei isso, né? Isso aqui é camisola Isso aqui é da Elis É camisola Então até agora Vem uma camisola da Laura E uma camisola da Elis Ai, gente Que fofura, mano Que fofura Que fofura, Elis Não é fofo? E pro último, gente Ó, veio esse conjuntinho aqui da Laura Esse já é conjuntinho de calor Veio assim, ó Que bonitinho A blusinha E o shortinho cor de rosa Então deixa eu só recapitular aqui Pra ver o que que veio, né? Porque eu sei que tá faltando ainda bastante coisa Então veio um de calor da Laura Dois De frio da Laura E uma camisola Então falta Uma camisola da Laura E três pijamas de calor da Laura E só E da Elis a mesma coisa Falta Uma camisola Da Elis Dois pijamas de calor E só também Agora elas estão com o estoque de pijama renovado Gente Como eu não gravei muito hoje Eu resolvi gravar Essa comprinha pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado De assistir o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça de dar um joinha Se inscrever aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito Se não, segue a gente no Instagram É Arroba Mundo Doce da Mari Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau